Olha, esse feitiço parece ser poderoso. Mas, pra ser bem sincero, ele não vai adiantar nada contra mim. Poxa, você continua sendo burro de carga dos touros negros, irmão. Parece que eu vou precisar ser o próximo chefe da família Vault. Afinal de contas, você não passa de um otário. Magia de Criação de Vento, Imperador dos Ventos Cortantes. Como você pode ver, a minha magia assume a forma de uma espada. O Imperador dos Ventos Cortantes, ou corte pra abreviar. Olha só, ele não é um velho comum. Eu sei que ele parece velho e que é ainda mais velho. Mas eu não sei quem você é e de onde você veio. Mas ele não é um velho qualquer que você possa ficar chamando de velho assim desse jeito, você me entendeu? Você ia demorar quanto tempo pra vir me buscar seu noivo inútil? É muito atrevimento você deixar uma florzinha que nem eu por tanto tempo, sozinha! Mas, poxa vida, eu fiquei tão preocupada com você. Eu achei que você tinha se machucado. Imperfeita. Vanessa, desde que você deixou essa floresta, os meus planos se afastaram cada... Os reis leões carmesins sempre ficaram em primeiro ou segundo. Como vocês ousam ficar em quinto lugar agora? Só porque o objeto do meu irmão está de cama? Vocês, por acaso, são crianças? Vamos treinar nas fontes termais. Ela é a Invencível Leoa sem coroa. Mereoleona Vermilion. Vamos ver como vocês se saem, garotos. Novato 01 e Novato 02. Ele tem razão, Sr. Nozel. Nós estamos num bar, então vamos beber. Ei, por favor, Sr. Yami, vê se para uma provocação. Essa tua cabeleira aí é muito doida, bicho. Agora chega, eu vou acabar com você. Mas eu tenho certeza de que o nosso grande rei mago vai me perdoar pelo meu leve atraso, não vai? Quem é esse cara? O nome desse cara é Scherck Slugner. O prazer é meu. Então, cara, eu parei pra ajudar uma tiazinha que estava em perigo. Porque eu sou um cavaleiro mágico, mas aí você sabe, né? Acabei me atrasando. Foi mal, tá? Ah, entendi. Mas e a senhora? Ela está bem? Ah, sim. Ela está ótima. Pra ser sincero, tá faltando um pouco de elegância em todos vocês. O quê? Não acredito. Vocês não são nada belos, mas por favor, tentem pelo menos não manchar a beleza de Kers Vermilion. O que é esse cara cintilante? Tchau, tchau. Tchau.